Fala aí pessoal, bom dia, segundo dia em Toronto, cafezinho da manhã especial pra gente, feito pelo cunhado, e daqui a pouco vamos sair de novo. Olha como é que tá a rua hoje, tudo branco. É muito escorregadio esse piso aqui, coberto de neve, e minha bota já tá toda molhada, olha aí. Pô, eu tava tentando poupar esse dinheiro da bota, mas não deu certo não. Qualquer lugar que eu encontrar uma bota barata eu vou comprar. Porque ainda tem muito tempo pela frente né amor. Mas olha como a cidade é bonita, é outra coisa. A gente pega um ônibus aqui na frente de um cemitério, olha como que é o cemitério. Igualzinho nos filmes. Olha como a neve fica suja no asfalto. Next stop, Gerard Strait East. Next stop, Gerard Strait East. No, no. E aí amor, qual que é a expectativa de hoje? Muito frio. Hoje parece que está mais frio né amor? Estou estressado, estou estressado. A gente vai subir, não filmei muita coisa aqui do Oceano e tal, porque ontem já filmei bastante coisa, então vamos direto lá pra cima, pra não perder tempo. Segundo dia nosso aqui, e por incrível que pareça, por mais que esteja mais frio, mas a gente meio que se acostuma a andar assim no frio, não é aquele impacto da primeira vez. Mas está tranquilo já pra gente, graças a Deus, pensei que a gente fosse sofrer bem mais. Estamos aqui dentro já. Olha que louco. E eu acho que a gente já está aqui ó, veio direto pro elevador. Rápido né, tá quente aqui dentro, como eu falei pra vocês, esquenta muito, então procurem cobrir-se por camadas, porque aí você tira e não passa muito calor dentro dos estabelecimentos. Aparentemente não dá pra ver nada de longe, mas é muito bonito por aqui ó. Olha que coisa linda. Como ontem miou, a gente vai ter que fazer tudo mais corrido, então a gente teve que vir mais cedo aqui na Sinital. Mesmo assim dá pra apreciar muito a vista, mesmo estando um pouquinho nudado. Olha só. Gravando alguns takes na GoPro pra ver como é que fica aí. Um bom tempo que eu não uso ela, talvez fique até melhor do que na câmera. Eu tava muito doido pra fazer isso. A Julia sabe, o Rafa não sabe também. O André sabe, mas não deu. O nosso orçamento não deu. Na próxima eu vou lá. Vou lá em cima mostrar tudo pra vocês. Se Deus quiser. Muita música? Sim. Chegamos no piso de vidro. Ouuuhu. Cuidado! O meu cano é mais cheio. Vou lá em cima. Que louco, hein? Ele aguenta o peso de 3,5 orcas, 35 veados, 41 ursos polares, um total de 21 mil quilos, 21 toneladas, sinistro. E aí amor, qual é a sensação aqui? Muito bem. Eu deito aqui, faço tudinho, olha, nem quer tirar a minha roupa. Frio! Isso daqui na parte de fora, ó. Tudo gelado aqui. Vamos estar no topo, não dá pra obinhar, eu acho mais como eles estão no topo. É mais frio, né, porque fica mais, passa mais vento. E aí, volta aqui, mano. Amor, agora eu vou dar. E é perigoso. Cara, foi isso que eu falei, volta. Caraca. Olha o cabelo da Julia. Frio! Só por informação mesmo, a CN Tower tem 553 metros de altura. Só por informação mesmo, a CN Tower tem 553 metros de altura. E aí, volta. E aí, volta. E aí, volta. E aí, volta.